Eu penso assim, ó, eu tenho 20 segundos pra vetar, eu penso, porra, nós tem, ó, 1,21 e nós tem 1,20. Lá os caras tem 1,20, mano, eu, não, puta, velho. É, legal, faz as contas. Você pede que ele tem prestígio 1, o que que é esse prestígio 1? Tem, tem o prestígio. Joga muito ali, o stop decomode. Nuke, né? Aqui não tem muito o que falar, né? Essa 3 não dá, é nuke, não é? Será? Não, 3zinha, 3zinha, 3zinha. Ele matou 40, ele matou 40 na última trinta que ele jogou. Tá, beleza. Confia, e você, tá na conta do Liminha, vambora. Nossa, velho, tá na conta do Liminha, velho. Ele não tá nem aí ainda. Eu posso, ô, BT, esse jogo, se você quiser às vezes variar, eu posso ficar fundo às vezes, você que sabe, tá? Nossa, velho. Se quiser ser nosso AWP. Vale, vale, apocão, olha lá, tá bem. Cadê o Liminha, velho? Ele vai jogar mutado, velho? Cara, se bombear, ele vai jogar transmitindo o Mundial lá de Rainbow Six, tá ligado? Ele vai deixar o Liminha transmitindo não querer ficar de fora do lobby de Alasso. Se bombear, ele vai... Por que a gente não esperou, mano? Cara, ele não falou nada, ele aceitou, ele entrou, ele entrou na lobby, velho. Ah, tá zé, ô, tá começando um round lá ainda no AP, cara. Não, não, aí ele me atrolou, cara. É porque assim, tem o Apocão, ele apaixonou o Brasil pelo SESC novamente, os lobbies do Apocão estão apaixonando, o Brasileirinho tá voltando a jogar SESC por sua culpa, Apocão. Tá, mas eu só vou deixar claro aqui, é só uma parada que eu sempre gostei por causa do Rodeltinho, não são meus lobbies, tá, galera? Então, eu vou jogar sempre com essa galera aqui. Tem que ter o Gaules, o BT ali, tá? Mais pra frente, a gente pensa em outros lobbies, tem que ser o lobby do time. Mas, Apocão, a rapaziada não quer perder a chance de estar nesse, saca? Nesse lobby gostoso aí, velho, com a sua presença. É, mas aí a gente bota o Liminha aqui, cara, o que é isso? Eu acabei de entrar na live dele, velho, tá rolando um jogo, velho, mó importante, o cara tá numa lobby da GC, cara. Não, Liminha, cara, eu vou falar aí com a... Vou falar aí, velho. Ih, tá, ele entrou. Ai, o inimigo verde tá lá, velho, é sempre o inimigo verde. Mano, eu vou sair do server pra dar tempo de limas, velho. Cês me avisam quando tiver chegando um minuto, aí eu entro, né? Pra dar tempo dele aparecer. Mas tá na prorrogação do último jogo lá, é isso? Mano, agora ele já fechou o jogo e ele tá no trem aqui na live dele, velho. Ué. Acho que ele já fechou. Oxi. Oxi. Mas se a gente for fazer nenhum alarde também, os cara nem vão perceber que ele fechou lá, será? Não, não, não vamos não. Tá ligado? É, finge que não fechou nada. A galera tá mudando e tal. Caraca, eu tô só tomando bala dos caras no aquecimento, velho. Sem choro, sem choro. Vai, vai, põe a cara aí. Põe a cara aí, ó. Cadê o Dimas, velho? Aí, colocou. Bom, vamos aí. Vou entrar. Caramba, eu lamentável. Dois minutos e trinta ainda, né? Tá, tá, então vou esperar. Ai. Tem o tempo de sair aí. O Liminha tá mutado, ele tá mutado, ele tá mutado, ele tá mutado. O Liminha tá mutado, não é a gente que metou o Liminha. É, ele tá se complicando lá. Vai! Fala, Liminha! Pô, bug do Colt. Aconteceu comigo o bug do Colt. Sério? Tô parado aqui. Ué. Eu vou ser banido. Dá retry, dá retry. Dá retry, dá retry, cara. Porra. Cara, tem retry aqui, ó. Pensei que não ia poder jogar o Major aqui. Fala, Liminha! Fala, cara. Isso, né? Pensei por um momento que eu ia estar fora do Major. Acabou lá o Rainbow Six? Acabou. Tava no último rádio, mas ninguém tinha ver, né? Exatamente. Exatamente. É mundial de Rainbow Six, Liminha? É. O Brasil é muito, muito bom, velho. Eu só aceitei fazer porque eu achei que todo jogo ia ser vitória do Brasil. Mas, pelo visto, é... É mais brasileiro pra perder. Não, então peraí. Porque a gente tava numa teoria que o CS Nacional cresceu depois que você foi pro Rainbow Six. E que isso ia se comprovar se o Rainbow Six caísse lá, tá ligado? Eu falei, pô, porque o Brasil tá ganhando tudo, Liminha. A OX00Nation ganhou. Me bergando na nave. Ai, entreguei. Ó, eu zoei um, eu zoei um, eu zoei um. Ainda não deu assistência, tem um zoado. Eu zoei um, eu zoei um. Tá zoado, tá zoado, tá zoado, tá zoado, tá zoado, do Cristo. Ó, ai. Tá zoado, tá zoado. Eu zoei um, eu zoei um. É esse, é esse que eu zoei. Você tá com o senho. Come ele, garotinho. É o Liminha. Calma. Ih, espera aí embaixo, espera aí embaixo. É, olha. Não vai fazer merda. Olha aí, ó. Ah, aqui, ó, ó. Vira a bundinha pra ele, ó. Vira a bundinha. Aí, aí, aí. Caramba, com essa sensação é melhor não fazer isso, não. Demorou. Demorou. Ah, graça do garoto. Rolê. Aí, ó, falei, falei ele, minha. Falei. Ah, graça. Linda, Limas. Importantíssimo esse cara. Destaque para a boca, hein. Destaque para a boca, amiga. Ponto T, ponto T. Pô, louco. Matou dois de maciça, Lê. Ai, brilhou. Cadê o ponto T, rapaziada? Ponto T, ponto T. Ponto T, ponto T. Ponto T, ponto T. Ponto trocar. Ponto T, ninguém deu. Só deu, eu, só deu eu e o BT, pô. Ponto T? É ponto trocar, não é ponto T, não. Ponto T, não, animal. É, deu pro T. Ponto T é pro. Alô, GC, hein. Nossa, é o inimigo verde e o inimigo laranja lá, cara. Nossa. Você vai transformar em Power Ranger todos ou... Ah, já foi, viu, velho. Olhando aqui, velho. Eu vou ficar com a Smoke na liga, tá, guys? Perto de todo mundo. Não dá nem falar a posição aqui, né. Já até sabe. Já tá até, hein. Ai. Ai. Esse pai é B, hein. Eu não colei lá que eu tava mutando, rapaziada. Ó, ó. É aqui, ó. É só ficar aqui, ó. Tá. Tá, eu tô aqui, ó. Do cobrou. Ó, tomou, 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 tomou. Tomou, tomou. Beleza. É B, é B, é B. Vem, vem comigo, vem comigo, vira comigo. Vamos, vamos, vamos. Já marota alguém? Marota alguém? Entrou baixo. Que isso, Ale? Beleza. Tem três... Ai, me travou, cara. A C4 ficou. A C4 ficou. Eu tenho defuse e smoke, tá? Em cima do bomb. Em cima do bomb lá atrás. A C4 tá na rampa de baixo. Fica vivo, BT-10. Fica vivo. Miminha, a C4 tá na sua frente aí. Eu vou pegar agora. Abaixo do bomb. Outro comeu lá pra frente. A MAG... Nossa, de mim, NT. Valeu, valeu, guys. Caraca, a gente inteira. Nt, 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 Nt. Nt, 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 Nt. Nossa, a gente tava muito fácil esse round. Vamos forçar? Vamos forçar? Vamos forçar, trem, é force. Alguém vai scout aí? Nossa, ali, 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 ali. Chegou do R6, né, Limas? Nossa, culpa do R6 essa droga aí, pô. Caralho, velho. A droga é minha jogada, né? Nossa, deu uma bala, a primeira bala, HF, velho. Entrou. Eu taguei. Beleza, né, Lias? Aí, ó, Nack. Beleza, falei eu, outra miada. Tem geladeira já, guys. Tem geladeira. O Nack, tem que acertar tiro, Nack, acertar tiro. BT. Nack, tá vendo, você não deu a resistência em nada, Nack. O povo te viu, Gal. Os dois vão vir. Ai. Ele jogou mal demais, Gal. Ah, mas porra, velho. O cara tava só a cabecinha ali do R9, velho. Pô, droga, é a minha jogada. Não é R6, pô. Pior que eu tinha visto ali. Onde você morreu, Gal? Aí, aí, esse é o meu corpo. Não, mas onde tava o cara? Ele tava só a cabecinha aí, assim, tipo assim. Mas não era assim, era em outro lugar. Mas tava assim, entendeu? Pô, parece que é um tattoo numa toca, velho. Opa! Tamo junto, hein? Tamo junto, tamo junto. Tá vazando tudo. Tamo junto. Nossa. www.rocha. Não gosto da tela do Gal no CS. Olha. Pô, maniga, ó. É mula, né? Vocês tão comprando? Não, não, não. Que eu só... Scout Hiroki, ó, pô. Eu também tô com essa aí. Passou três em três mid. BT, tag-ando, tá? Ah, tinha que ter uma granada pra passar direto. Mó em cima do cinco. Mais um já foi. Ah, não. Em cima do cinco, o NAC. Um tag-ei, pô. Esquerda, pô. Cai. Tá, saiu da escada já o NAC. Mano, tem um fundo. Ah, e um fundo e um... Tem um tagado em cima do cinco, legal. Dois tagados, legal. Dá pra você ganhar each round, pô. Da tela aí. Olha ali, o guardado é feio. Olha essa galama. Bora, guys. Nosso time é bom. Vamos embora. E agora? Tu quer olhar fundo a pouco? Tu prefere? Não, não. Pra mim, tanto faz. Eu até prefiro ficar meio que livrão, assim, de pastranão, tá ligado? Beleza. Pra não ter muita culpa, velho. Mas eu falei, caso você precisar... Cê tem culpa de tudo, hein? Não, não, velho. Cante, que a gente faz aquela dupla. Lembra quando eu saía, tu pegava o costinho? Exato, velho. Fechei mid, ó. Fecharam mid já. Dei uma molada ali. Passou, passou já. Morreu, morreu. Boa. Mais meio, mais meio. Tem um B. Caralho, velho. Tá olhando o fundo, BT? Matei? Não matei, tem um B. Não, 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 não. Ah, eu rodei, não fala matei, assim, aqui. Fundo a pocão. Girei. Batei o B. Beleza, tem mais? Tinha mais? Bomba meio comigo. Bomba meio comigo. Tá. Escada fundo, 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 fundo. Beleza, é o fundo, é o fundo, é isso? É, se virar, se passa, bombe falso. Tá, tô pegando a volta dele. Só minha em fundo. Eu só vou pegar Info. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tomou varado. Confirmado. Nice, beleza. Boa, é ainda ali na minha, boa, velho. Meu gol, de minha. Vamos. Beleza, vambora. Acredita, acredita. Boa, 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 boa. Tem um draftzinho, draftzinho, draftzinho. Oi, não, pode ir. Eu tô, eu vou de biquinho mesmo. Eu tenho, Limas. Ah, se bem que eu tô, eu vou, tá, o BT. Nesse round eu vou escada. Droparam já por linha? Não, 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 não. Valeu, apocão. Bora, guys. Bora, Lima. Os caras. Pô, a gente precisa fazer pelo menos 10 de CT aqui, então vamos no foco, velho. Tá. Foguei uma meio. Focaram cinco. Nada, escada. Boca, sempre taca pro Holocausto, tu taquei aí, ó. Tá, pode deixar. Mais dois, mais dois. Não tenho, Limas, vazio. Hum, mais dois, mais dois, entrou. Fui lá, ali. Nossa, já plantou. Plantou, falei. É correria. Tem a W cima, tá? A W cima. Hum, avisado. Calma, relaxa, galera. É, aos 45 do segundo tempo. Relaxa, porra. A W morreu, vem. Clica, clica. Ele tá em cima do ar, ele tá em direita. Smoke defusa, smoke defusa. Smoke defusa, ali. Smoke defusa, ali. Defusa, ali. Tranquiladinho. Embaixo. Beleza. Se cobra, a W cima. A W cima. Maravilha, time. Porra. Que beleza. Que beleza. É nóis, nada de pouca, né, porra. Você joga muito, mano. A boca tem esse propósito, mano. Smoke forte? Então, vem, cara. Cacuça, ali. Essa eu nunca vi, mano. Nem eu, mano. Que legal. Tá aí. Que isso, cara. Nossa, smokezinha God. Explode mais rápido, né? Quase com o botão direito. Teve mula no chat que já tava falando da pouca mula. Já tava digitando, já. Ó, o molotovê é porcão, relaxa. Tá, avisa quando você quiser que é o molotovê. Pô, capopo, esquece o meio, vem aqui. Me dá um pé aqui, ó. Tem B. Ah, lá, 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 lá. Fui, vim, mas... Não sei, Gal. Tô, tô molhando, não. Tem mira o quê, Gal? Tem mira o quê, Gal? Tem mira o quê? Tem mira o quê, Gal? Tem mira o quê? Tá, 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 tá. Nada, nada ali, nada ali. Imenceu, ali. Ô, ganhei escada. Ganhei ele a meio aí, galera. Tem um em cima da B, eu vi. Dois em cima, dois em cima, dois em cima. Caiu. Fica aí, liminha, não sai daqui. Peguei a C4. Ah, tava aqui, afogo, fundo, fundo, fundo. Só um. É B, é B. Certeza? Certeza. C4 tá aqui. Tá passando base. Tá um passando base. Peguei óleo. Um base ct. Em cima do bomb. Basta ct em cima do bomb. Mata o bomb, não tem em cima não, Nack. Bomb. Tá aqui o, em cima do bomb. Eu vou chegar por cima, Nack. Beleza, defusa. Defusa. Beleza. Sai, vinerica. Ai. Eu tô sem defusa, Nack. Depois você. Beleza. Beleza. Pega minha W. Pega minha W. Lá atrás, lá atrás. Lá atrás do ônibus. Trás do ônibus. Trás do ônibus. É, guys, guys, guys. Mano, não vamos esquecer de âncora aí, hein, velho. A gente tem, mano... Não vamos deixar esse costinha... Ele vem, né? Ele vai vir, mano. Ele tá começando a vir. W, cadê? Cadê minha W? Cadê minha W? Humilde. Vamos lá, guys. Vamos lá, velho. Eu tô sentindo que eu posso pegar level 10 hoje ainda. Bora. Você dobrou? Tá dobrado os pontos aí? Puts, esqueci de dobrar. Eu vou fazer molotório. Já era. Já era. Não, não dobrei. Tem um meio. Tem um pulando meio, Limas. Dois meios, se pá. Tá. Vou esbocar esc... Esboquei 20 aí, Limas. Você tá maroto aí. Tem aqui. Tem um Fima. Tá. Não vou lá. Ai. Tem meio, tem meio. Alp e meio, alp e meio. Na liga. Flash em cima. Não, foi o Gal. Foi eu. Tá. Você... Nice, Lima. Nice, Lima. Beleza. Ai, mais um meio. Capa. Era esse. Só um meio, viu? O outro não pode ir ter, né? O outro era a escada ou o B. Tá. Como é que tá aí? Pode ter entrado a escada, tá? Tá. Deixa eu comer liga. Acho melhor apostar a ADA e qualquer coisa. Calma. Tem... Tem bomb, bomb, bomb. É. Dentro do bomb. Tá. Flash B. É, flash B. Você escutou dentro do bomb mesmo? Escutei. Nossa, matei. Matei dentro do bomb. Tá, esse tá capa. Esse tá capa. Ralfado. O cara veio mirandinho, mano. Lamentável. 20 segundos, tá, guys? Trabalha com o tempo. Mano, deve estar chegando o A, viu? Tem que clicar. Será? A? É, mano. Porque o cara tava vindo me matar e chamando amigo dele, tá ligado? Ou não? Plantando aqui, ó. Ó, ó. É, plantando. Ó, pezinho, pezinho. Tomou, tomou, tomou. Relaxa. Relaxa. Vambora, 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 vambora. Pô, vocês jogam muito liminha. Joga bom bem, velho. Dá pra vocês me carregar fácil com esse dino, velho. É, tem que carregar. Tem a W aí pra tu, garotinho. Valeu, rei. Eu vou cima, tá, garotinho? Tá, eu vou voar. Tá. Tentar passar direto pra escada, hein? Não sei, velho. Quer? Tá. Me ajuda a passar direto pra escada? Não, melhor não, melhor não, Alê. Relaxa, cara. Mudei sanduíche. Rolaram aqui, cuidado. Tem em cima da escada, tem, eu vi. Tá. Dois, no mínimo. Tinha mais um, cara. Ok. É rush B. Fui, 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 Alê. Eu fico, eu fico. Já entrou, já entrou baixo. Já comeu, já comeu. Já vou, Lerker? Subiu, galera. Entrou baixo e subiu, velho. Eu acho que tem voltado, tá? Vai, em cima, em cima, em cima, entrou. Meu Deus. Três, os três, os três no bomb. Os três no bomb. Meu Deus. Vamos fazer, Apocão. Vamos fazer, vamos fazer, Apocão. Não é melhor salvar? É WP virando liga, Liminha. Mano, tem um zoado. WP, Apocão. Os três estão lá embaixo, Apocão. Tem embaixo. Mais um, 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 mais um. Você joga um pouco. É smoke, é smoke e clica. Defusa. Ai. Aí, passa. Deixa eu com a Pocão, Limea. Caraca. Beleza! Que beleza! Que beleza! Caraca, eu ganhei o primeiro 2x3 de CT ali, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora, velho. Empurra. M4, M4, por favor, Nike. Que beleza, velho. Quando tem assim a Pocão é na confiança. Bora. Cessa. Cessa na emoção também. Vambora. Fechei mais uma BT. Você vai entrar lá BT? Escada? Tá. Tá. Pocquei um meio pulando. Vai entrar bem, hein. Não entra mais. Entrou. Vem da escada. Relaxa, não saiu. Mas tem um futebol ali, mano. Você tomou HS? Tomei. Putz. Tá de boa. Ele tá mirando acho que eu aqui, velho. Tem a WP, a WP no meio. A WP no meio. Vai ser A, vai ser A. Entrou meio, entrou meio. Entrou no meio, escada. Passei pro verde. Tem mais um, tem mais um aqui. Geladeira. Geladeira. Ó, flechei aí pra vocês. Beleza. Que pariu, Nakano. Que porra é essa, cara? Cê valorizou vivo ali, foi muito bom, velho. Ué, pô, que falou que tava zoadaço. Eu botei na tua tela, send life, send colete. Eu? Eu tava zoadaço. Eu não tava zoado não, eu não tomei nem aqui não. Oxe, se inscrever a gente vai pra RMR, hein. É, então. É, já teve conversa, velho. Tranguei mid, ó. Veio mid rápido, hein, cuidado. Tá, tô martento. Entrou, entrou, entrou. Tá, calma. Tô me pescando. Mais um, mais um cinco, mais um cinco zoado. Geladeira, morreu. Beleza. É o último, é o último. Tá lá. Beleza, rapaziada. Que que é isso, hein? Que que é isso? Tá acontecendo, vamo aí, velho. Faltou cinco balinhas. A gente pode ser o first dance, né? Sim, mas dropa, Limas. Sim. Boa. Vamo continuar, Pocão. É dez que cê pediu, é dez que eu vou te dar, velho. Eu vou beber. Tá pouco ainda, né? Tá pouco ainda. Flash é pra mim aquela, Galzinha. Flash. Nack, eu vou amular, tá? Bombeiro. Tá, mola, mola. Ah, eu vou amular lá dentro. Só pedir, só pedir. Vai. Nossa, errei, hein. Eles ficam. Peguei na B. Tinha mais um lá. Boa, BT. Pô, foi mal, galera. Não tô olhando o meio, tá? Tocou baixo, Galzinha. Tem fundo. Ai, cara. Eu fui desmutar. Galera, o A é deles, tá? Eu tô olhando a escada. Tá, tá. Fundo é meu, Liminha. Eu vou começar a abrir daqui a pouco. Ele já tava aí na boca, tá? É, cuidado, gente. Ele já tava dentro, praticamente. Tá, tá, tá. Tá de boa aqui. Ah, é território perigoso, galera. Ah, é território perigoso. Ah, é pixel a pixel. Inclusive atrás de você é terri... Hum, eu vou começar a abrir, Galz. Senão vai ficar perigoso esse round. É. Mas já tem uma brecha aí que pode ter entrado liga. Putz, Galz travou. Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah. Pode ter entrado liga? Pode. Numa brecha pode, mas eu vou dar esse clear pra gente ficar um pouco mais... Tem cima da vencida ali. Tem cima da vencida ali. Ó, três baixo, três baixo. Três baixo. Três baixo. Nice, Galz. Chama, Gabriel. Galzinha, Galzinha. Bombe útil, eu acho, né? Calha nossa, relaxa, relaxa, relaxa. Vambora, vambora. 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 Alguém tem M4? Trinzinha, porra. Eu tenho, eu tenho, Pocão. Eu dropo, eu dropo. Lembra do Frode? Lembra do Frode? Lembro. Porra, lembra muito o Frode, o Gal, velho. Obrigado, obrigado. Pela carcaça. Não. Que cheira, velho. Balog movimento. B dai, Żo. Lolei Scada. Interandelier. Vambora. Já fui, velho. Escalino. Calma, 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 calma. Pode ficar. voice f2. Escada, ban... Pode entrar. Calma, escada é tudo nosso, gelei. Vambora. Matei escada ali, mas... Tem mais um, escada. Escalino. Cuidado, correio assim. Cuidado. Cidado, Flores, sim. аете? Você estrapeinando? Olof, perdoe. Tranquilo, tranquilo. Nada, não vi nada, Olof ali. Tinha um escada, hein? Cuidado, B. Vou dar uns passinhos pra trás aqui, e vou posicionar aqui na geladeira, o liminho ali escada e acabou esse round. Perfeito esse setup aí. Beleza. Eu vou só ficar pro gal, então. Fechei eles, tá, guys? Flechei na direita, flechei na direita. Tem mais uma? Não, tem HE. Boa. Você foi uma com a gente? Eu fui, Gal. Não, não sei se eu escutei ele aqui. Tava fundo, né? É, tava. Vai, Limas! Cego. Nossa, tá. Em cima de tu! Tá acontecendo lá, hein? Tá, tá acontecendo lá. Fechei pra ajudar, Limas, deixei pra ajudar. Aqui na escova. Direita. Tá aqui, HE, ele é minha! Pelo amor de Deus, guys! Pelo amor de Deus, guys! Que beleza! Que beleza! Que beleza! O cara não morre mesmo, cara! Bora! Eu peguei a K que eu dou a Alps pra cê, tá, BT? Que felicidade, velho! Da M4! Ah! Mandei mal! Por quê? Ah, porque a gente não tá com tanta grana assim, né? Agora que eu vi. Mas tá de boa! O Apoca só fez o 10! Obrigado, obrigado, guys! Alô, alô! É verdade! Fala ali! Fala ali! Tá saindo! Alô! Apoca tá mutado, hein? Apoca tá mutado! Apoca tá mutado! Agora voltou! Deve ter dado ruim! Sobre a escada! Vamo lá, Lanak! Tá! Eu já mudei, já mudei! Double, doubles! Tá! Vou fazer H lá em cima, Limas! Um B! Fui, Kogal! Relaxa! Tá demais? Tá full, né? Tá! Eu ouvi ligação, eu acho, hein? É... Liga a terra, eu tô olhando, velho! Muito difícil entrar, velho! Boa! Tá tranquilo! Tá de boa, 5x3! É isso! Entrou Forest! É aqui! Forest! Olof! 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 Um B e um Olof, então, né? E um meio! Tá aqui já, velho! Tá, um meio, um Olof e um D, então, já sabe dos três! Entrou! Nossa, plantou! Que isso! Tem uma escada! Tem uma escada! Tá, eu tomei! Vou matar! Flecha! Flecha! Não tenho nada! Essa flecha é ruim! Mas tem um buraco! Vai ter uma escada! Escada é minha! Eu acho que vai ter Forest! Tem Forest! 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 O amarelo tá Forest! Beleza! Boa, boa, boa! Que custo, velho! Que isso, rapaziada! O que que rolou aí? Porra, quem tá olhando o meio desse time, cara? Era você, eu acho! Eu tava escada! Não era? Não era? Ele tá brincando, eu acho, velho! É! Vazou, vazou na tua boca! Não, mas eu tinha que gritar também! Eu só tô olhando escada! Alguma coisa! Né? Eu te dou, papocão! Pega aí! Obrigado! Foi mal! Eu que tô olhando no meio mesmo! Mas o cara me deu uma bala, velho! É! E as vezes vaza mesmo, velho! Não, quase morri, velho! O cara do meio atirou! Tive que comer fundo! Já foi os 10, hein! Já! Agora tá jogando solto! Agora tá jogando solto! Agora acabou! Vou na escada! Eles tão me procurando no mapa, velho! Naque! Panga! Liga, liga! Não tenho! Não tenho! Tabela, ganhei, Limas! Dumbledade, vai! 3 e... Cegão, Limas! Avança em tudo aqui! Que isso? Que isso? Faz o último! Calma! Tá comigo! Tá em cima, Gal! Mata ele, Gal! Ah! Eu vi a cena! Ai! Eu vi a cena! Eu quero ver! Ó! Não vai pra cima! Beleza! Beleza! Olha! Tamo indo! Tamo indo! Tamo indo! Tamo indo! Caralho! O foda é que eu faço uma jogada dessas e o cara escreve assim... Caralho! O Gaulê sempre faz isso, né? Tipo assim, esse tipo de jogada, velho! É foda! Nem é novidade! Nem é novidade, Liminha! Nem é novidade! Tá ligado? Foi lá, né? No Gaulês! É! Foi lá! Foi! Pior que foi! Olha! Tá aí, né, velho! Quem escreveu isso daí, obrigado! Depois a gente... Pede meio! Nada! Não entrou meio, não! Mais uma flash e meio! Tá! Tem meio, mas não entrou! Fundo com Ghost Guys! É nóis! Fecha que eu tô mirando! Boa, Lê! Mas... Morreu! Não sei se tem mais ninguém! Coma o meio! Coma o meio! Coma o meio! Sanduíche! Um de life sanduíche! Ué! Tem mais um vivo! Não, é fundo! Fundo e sanduíche! Tem escada não, Liminha! Forte e sanduíche! Vamos bem, Antigo! Nossa, Liminha! Mas quem é isso? Se for sanduíche, eu buraco... Tá aí, porra! É nóis! É isso! É isso! Aqui é normal! Aqui é normal! Tá aí! P250 foi humilde! Alguém? Hum, já comprei colete! Hum, tá bom, tá bom! Eu vou! Eu vou ruxar! 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 Tá bom! Linda, poca! Agora ó! Bora, bora, bora! 12 na sequência, né velho! Bora! Bora, Lê! Caramba! Ligação! 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 Calma! Tamo chegando com os fogos aí! Ah, nós vamos no meio! Eu pensei que era B! Caralho, tem como vir B? É, tem! 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 Tem 2B! 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 Calma! Calma! Eu vou fundo! Liga e fundo! Liga e fundo! BT, vamos ganhar esse round! Ele vai ver seu ombrinho, BT, cuidado! Vou matar o fundo! Ele não vai imaginar que eu tô aqui! Confia! Relaxa! Aleito, vai aí! Vou matar o na B primeiro, tá? Tá! Mas eu espero você jogar, tá! Espero jogar! Aí o cara pode desconfiar, mas tudo bem! Acabou esse round, BT! Acabou esse round! E a movimentação, ó! Tô passando costas! Calma! Não morro! Ah não! Tinha um costas ali! Caralho, BT! Planta pro fundo e garante, meu rei! É! Tem ninguém não! É? Cantou! Todo mundo, velho! Ligação! Hum! Valeu! 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 Valeu, BT! Valeu! 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 Vai dar pra mim! Não. Ah, mas velho, adianta, 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 dá essa igua aí. Vou fechar atrás de você, BT, flechei. Beleza. Foi pro fundo. Tá, flechei aí, meio, aleluia. Olha essa C4 indo fundo, volta com essa C4 fundo. Calma, eu vou esperar vocês. Matei, matei o do fundo. Sandwich, sandwich. Voltou, voltou. Tô indo B, velho. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. Tá aqui no meio, no meio, no meio. Tá no sandwich, vem, 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 vem apocão, vem apocão. Já foi forest, já foi forest, já tá indo pra B já o cara. Não, não pode, tá? Já tá o... Já tá a liga, ele já tá na liga. Dessa escada, dessa escada, dessa escada, dessa escada, dessa escada, dessa escada. Eu vou smoker aqui, ó. Boa. Nice, guys. Que que é isso, guys? Tem uma flecha ainda, quer picar? Não, eu vou pra escada, eu vou garantir. Tá. Ele pode vir em escada. Beleza, beleza. Jogou, BT. Que beleza. Jogou, hein. Ah, difícil trocar com nós, hein. Devolver a carga. Que investimento, né, Liminha? Que investimento. Tá aí, ó. Tem uma gizinha pra rasgar nesse mid aí, BT? Quero, quero, quero. Eu fresh. Você que tem duas? Eu fresh a primeira aqui, hein. Sim, sim, sim. Perdi o resp. Foi mal, foi mal. Eu esqueci de comprar colete, velho. Peguei mais uma, BT. É meio? Tô muito cego. Vamo lá, vamo lá, Lê. Evita, evita, tô muito cego. Tá. Não vi nada ali. Tem um aí em cima do fundo verde? Tem pro fundo. Tem pro fundo. Tô chamando atenção. Tô cegão, tô cegão. Fundo fundo ou fundo fundo? Fundo pro fundo. Tem Forest. Tem Forest. Tem Forest. Bomb e 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 Forest. Onde cê tá com esse? Bomb, quem resolveu? Tá no Bomb. Dentro o Bomb. Vamo jogar, meu irmão. Calma. Cheguei. Esse ninguém sabe. Pode até ser costa agora. Pode estar escada, pode estar antigo. Escada. Chegou. Chegou. Chegou na hora, hein? Chegou. Ele quer mais. Ele quer mais. Ai, não. Mas nem plantamos? Não. Cara, eu tava marcando esse carro. Vai mudar que escada. Ele não... Nem segurou costas. Nem ajudou. Então, mas é que tá. Eu tava nessa escada o tempo todo marcando o cara vim. Aí vem a vozinha, né? Não vai jogar? Não vai jogar? Pior que foi. Pior que foi. Total, velho. Aí, velho. Cara, ao invés de cê me culpar, cê podia culpar ele. Claramente... Dropei pro cê, né? Dropei pro cê. Pô, mas cê sabe disso, velho. Desculpa, Jão. Que isso? Que isso? Relaxa. A flashzinha é padrão aqui pra não tomar. Vou fazer o guard, que eu sei que tu gosta. Tá. Dá esse pique no cara, então, ô BT. Close mid aqui, hein? Dá o pique do guard aí, ó. Vamo lá, vamo lá. Dá o pico junto em cima. Tá. Me pico fundo. Me pico fundo. Pico fundo. Vou flechar pra picar. Ele fechou. Avançou gol. Avançou baixo, tá muito cego. Batei no fundo. Eu acho que ele viu a bomba. Tem um Akai pra tudo. Vamos voltar ali, será? Vamos voltar bem, confia. Aí, aí. Rushou mid, velho. Caramba. Ele viu a bomba aqui comigo. Ó, Rigau. Mas ele rushou mid? Como é que tá? Rushou e voltou. Ele tá na liga TR. E o Apoka tá fundo mirando ele. O Apokão jogou já. Tá. Beleza. Tá, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Tá, vem. Ó, vem voltando, vem voltando, fazendo barulhinho. Volta comigo, Apokão. Vem, vem, vem aqui. Volta com o Alcicinho. Vem, o Alcicinho, o Alcicinho. Dá tempo. Alcicinho. Até lá, B. Alcicinho, vai ter um cara maroto escondido no AB. Mas a gente vai matar ele, velho. Alcicinho. Vrancão, se prepara aqui rampa de baixo. Tá, tô chegando, calma. Tá. Ó, agora. Agora, acelera, peraí. Tô. Aí tá ótimo, 2x1, dá pra ganhar, tranquilo. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Bom frag de entra aí, viu, a Pocah agora, depois que morreu o trade aí, ó. Foi bom, né, Pocah, você tá forte, viu? Forte, forte, forte. Mano, esse jogo vai ser difícil ainda, hein, guys? Vamos lá. Não, valeu. Mano, eu posso ser entre, se vocês quiserem falar em algum lugar, é o que eu mais prefiro, inclusive. Vamos um equinho, tentar plantar nessa B de novo, rápido, aquele pra morrer rápido, pra não jogar. Ó, Tec9zinho, Tec9zinho, Tec9zinho. Então vamos MTW, pode ser? Vocês vão fazer um frag, vocês me prometem um frag? É difícil esse MTW, hein. Ruxa B cima, aí, ruxa B cima e MTW, pode fazer, pode fazer. B cima, B cima, B cima, B cima. Hum, já, beleza, beleza, já vi. MTW, MTW. Olha lá, e nós vai entrar, viu? Ok. Fima, cima, todo mundo. Beleza, ó, tá lá de trás. Ele vai estar lá em cima do cogum ou do pava, em cima do cogum ou do pava, certeza. Cada um acerta um tiro. Dois, hein, é dois. Hum, tomou um tiro. Nossa. Cadê o MTW? Nossa, tudo aqui, BT. É seu. Que beleza, agora é só ganhar. Beleza, guys, valeu, valeu, mano. Balinha, pô. Vai tomar no peito. Vai. Tá. Valeu, valeu. Nossa, valeu, valeu. Caralho, velho. Você viu? Balinha, hein? É. Cara, essas balas deu pra, tipo assim, dava pra fazer uma edição de ser uma bela jogada, né? Dava, velho. Ó, o melhor jogador dos caras é o cara que joga AB, velho. Se eu não me engano, que é o Stop the Commotion. Ó. Caramba, três a sete, velho. Tito isso, vai tá na minha mão, relaxa. Tá na minha mão. Tá. Nack, me dá aquele pezinho, beijo. Tô ligado, lá. Vem, vem, vem. Tem que subir pelo outro lado ali, você. Ué. Você tem que ir pelo outro lado, BT. Aí. Vai. Vai, não tá em cima. Bt, Bt, Bt. Caraca. Liga, Nack. Não saiu de lá. Tá parado ainda. Já tá parado. Gal, a gente vai entrar aqui e você vai jogar aí, tá? Ué, o Gal já... Calma, tá. Vamos, eu vou da liga de AW. Passa, passa, passa. Buraco, buraco. Liga e B. Eu não sei. Ai, era minha kill. Que spray criminoso, velho. Nossa senhora. Não fui firme, velho. Ó, tá um buraco. E o outro era o da B. Meia vida. Eu dei três hit nele, o dois. Tava lá ainda. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Deixei esse zerado. Valeu, valeu. Cara, não vai ter jeito. É pistolinha. Vou ter que começar a passar a tática. Vamos fazer o seguinte. Ó, pistola com smoke. Eu quero o kitzinho. Deixa pouco. Dá pra comprar bem, dá pra comprar bem esse round. Gal, 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 B, eu meio. Nack, vai fundo. Sequatro onde? Fundo, fundo. Smoke a pro lado. Flash e molotov a pro outro aqui, ó. Deixei muito pra você, Nack. Rush, rush, rush. Eu já tô. Tá, tá. Rush, né? Rush e fundo. Não precisa rushar não. Domina, smoke a um lado. De boinha, de boinha. Smoke a esquerda e entra, velho. A gente vai entrar ao mesmo tempo. Dominou a escada, tá? Dominou a escada. Calma, Lima. Dominou a escada. Caramba, Lima já foi. Smoke. Nossa, peraí. Tá picando, Nack, tá picando. Caramba, guys. Matou o Alpi? Não, matei o Colt. Vamos voltar, Nack. Vamos ver junto. Tem essa smoke ainda? Aham. Peguei mais uma aqui. É tudo junto, tudo nosso. Avançou aí, ó. Meio, 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 avançando. Quer ir fazendo barulho pra lá? Voltou, 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 voltou. Vai, vai, vai fazendo barulho. Ah, avançado aqui, velho. Opa. Valeu, valeu, valeu. 3x9, de repente. Agora é a Tati, KBT. Cara, então, faz essa no 3 fundo, velho. Confia. Ó, confia no que eu tô falando. Smoke à esquerda. É que tá com Alpi, velho. Molotov à direita. Cara, o buraco do fundo, eu fui já uns 5 rounds lá, BT, e já matei o cara. Agora não vai bater buraco mais. Não vai dar pra entrar. Vamos B, vamos B, vamos B, vamos B, vamos B, padrão, padrão, padrão. Gal vai dominar sozinho. Eu vou flechar pra tu, Gal, aqui, ó. Perfeita também, ó. Toma. Vamos vender. Gal, você só vai ficar embora. Nossa, aí acabou comigo. Calma. Meu Deus. Você quebra o vidro, eu bango, tá? Aqueles queiminhos, BT? Tá, 2x, 3x, e vai. Quebra, vai. Nossa. Boa, nice, ó. Só vem B agora, rápido. Ele tá embaixo. Smoka embaixo, ele, minha. Vou smoka a liga. Pode deixar o 6. Não tenho. Entra embaixo, cadê, cadê? Vem, 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 BT, vem junto, BT. Pode comer que eu smoka a liga. É, Carretel, 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 Carretel. Carretel. Carretel ainda, Carretel ainda. Carretel correu. Mateu, Carretel. Paredão. 3x3, hein? Em cima do Kogu. Beleza, morreu. Beleza. Tá aqui, cima, cima. 3x1, guys. Cima ou óleo? Cima, cima. Valoriza, Valoriza, Liminha. Valoriza, Liminha. Valoriza, Liminha. Valoriza, Liminha. Subiu. Subiu, CCT, eu acho. CCT, CCT. Calma. Vai guardar. Beleza. Tá, velho. Um das três, guys. Que beleza. Liminha, tu sabia que ia ter smoke liga, né? Por isso tu fez isso, né? Sim, sim. God, God, também, eu tive a mesma ideia. Smoke liga pra isso. Bom, entre com um bom suporte, velho. Foi bonito esse round, foi bonito, viu? Se passa CT ainda. Tá. Eu vou ver se ele passou pro fundo. Ah, nem perde a arma. Não, 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 aí não vale, não. Olha, esse round, viu? Que puta. Beleza. Pô, fiz um barulho importante no Lurker, eu acho. Pega lá, Nack. Deixa eu, deixa eu tentar pescar. É isso. Ó, ó, Nack vai ver meio. A gente vai descer três escadas. Os três aí, ó. Tá. Isso mesmo. Apocão, até eu enter. Tu vai rasgar a escada. Vai pedir minha flash, galera, quando descer a escada. Vai, 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 vai. Não, Liminha. Calma. Mais a parada, pô. Eu não entendi, pô. Não passou, não passou a escada. Tá, vamos descer, Apocão. Vamos descer. Prepara a pintura, né? Flechei. Tem bombe. Bombe, bombe. Quase, quase. Bombe forest. Bombe em fundo. Bombe em fundo. Aqui, Michel. Atrás, verde. Bombe, sanduíche. Ué? Boa. 2x2. Verde, verde, sanduíche, acho, de Alpes. Fica vivo se der, BT. Ah, o BT não consegue. É isso aí, BT. Tem um cara aí. O Gal tá marotando. Boa, BT. Estou plantando B, BT. Linda, cara! Calma, calma. Ué? Voltando o Gal com 16. Eu vou plantar você pra cima. Faz o fácil, tá, Gal? Difícil pra mim. Fica tranquilo. Tá. Gasta não, gasta não. Calma. Hum. Nossa, Jorginho. Calma. Lembrou muito, hein? Calma. Aí. Aí, beleza. Não vem não, né? Não vem não. Tem que respeitar ali o Tab, né? Deu Tab. Deu Tab. Aí, deu Tab. Ô, ô. Eles tão zoado, viu? Eles tão zoado de grana, cara. Confia, vai ter essa alfa aí. O resto não vai ter muita bomba, velho. É jogar de junto. Vem ali. É, exato, velho. Calma, calma. Cara, eu vou fundo fazer um frag. Aham. Trabalhar. Esse roundinho. Eu vou fundo fazer um frag. Vem só um comigo fazer esse suporte. Vamos dois, um, dois. Vamos mira meio. Dois pra casa. Dois pro fundo. Tranquilinho. Vamos matar a escada aqui, Gal? Se tiver. Eu vou mesmo com você. Vem comigo, Galê. Vem comigo, Galê. Vamos ver se ele tá aqui dentro. Vamos ver pra não avançar. Double nade? Quer que eu possa pulando? Vamos de... Ó, vou fazer a perfeitinha, hein? Tá, vai, vai. Só que eu quero ver aqui, ó. Quando eu peguei. Ué, calma. Vou flechar uma. É nosso. Hum, é nosso. Vai. Liminha, eu vou fazer aqui pra tu, ó. Ó, ó, ó. A gente é diferenciada, pô. Ó, ó, ó. Beleza. É nóis, hein? Se prepara embaixo, Limãs. Vamos botar o Liminha aqui dentro. Ó, ó. Já botei uma opressão aqui, ó. Aí, aí. A WP já morreu, Galê. É nóis, é nóis, é nóis. Tá cego. Vem B. AC4. Vem B, é nossa. Molot over. Vem B, é nossa. Não, pra de cima, morto. Eu vou glocar. Eu vou glocar. Eu vou... Ai, ai. Tô ganhando tempo aqui. Tem um pra escada. E a C4? E a C4? E a C4? E a C4? Ah, velho. A C4 é deles. Boa, vamos pegar. Pega, 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 pega. Beleza. Beleza. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Não vou falar nada. Já tem a WP deles, velho. Nem viu o que aconteceu. Cresceu esse TR em BT. Tamo junto, cara. Obrigado aí, velho. Obrigado pela confiança. Boa, boa. Que beleza, velho. Cara, sério mesmo. Por que o CS ao lado de vocês é tão gostoso? Tá muito gostoso. Porra, mano. Eu que agradeço. Vocês estão jogando demais, velho. Que isso, mano. É tão lindo, né? É tão lindo.